Desenhando com a maior caneta Posca do mundo! Olha esse estojo que incrível! Dentro dele veio várias canetas Posca e esse é o outro estojo com mais opções. Pra ativar a caneta Posca é muito simples, é só você tirar o plástico e apertar a ponta no papel depois de chacoalhar bem pra deixar a tinta homogênea. Essa caneta tem tinta à base d'água e ela é perfeita pra fazer customizações em muitas superfícies. Papel, plástico, metal, tecido e muito mais. A coleção da Posca tem oito tipos de pontas diferentes e mais de 50 opções de cores. E agora eu vou usar essas canetas pra customizar a capa do meu caderno. Primeiro eu criei o rascunho nas folhas tradicionais usando a caneta Nipin, que também é da Uniball, que tem a ponta fininha. E com a Posca eu fui criando essas camadas especiais pra deixar a minha arte ainda mais incrível. Esses são os meus planos pra colorir o mundo e o meu caderno ficou assim. Agora deixa o like, compartilha o vídeo, salve e marca um amigo pra conhecer essas canetas também. E agora deixa nos comentários o próximo desafio.